Olá, bom dia! Muito bem! E com mais uma grande exibição de Lorena, goleira do Grêmio. A seleção brasileira feminina passou ontem pela campeã mundial Espanha e agora vai em busca da inédita medalha de ouro diante dos Estados Unidos no sábado em Paris. A goleira tricolor virou ídolo da torcida brasileira graças às exibições seguras desde o início dos Jogos Olímpicos. Ontem, em Marcélia, não foi diferente. Nos momentos de pressão espanhola, Lorena estava lá para fazer defesas decisivas. No pós-partida, teve até elogio nas redes sociais de um ídolo gremista da posição, Darley de Deus, que hoje é o secretário estadual de Esporte e Lazer. Se a número um brasileira pegou quase tudo lá atrás, na frente quem brilhou foi Gabi Portilho, que marcou um gol e deu a assistência para outro, o de Adriana. Caroline também deixou a sua marca. O 1x0 para o Brasil saiu numa atrapalhada das adversárias que acabou no gol contra de Paredes. Mas mérito no lance para a colorada Priscila, em campo pela primeira vez na competição, que apertou a goleira Catacol no momento do chute. Agora é sonhar com a conquista do inédito ouro. O Brasil tem duas medalhas de prata nos Jogos de Atenas, em 2004, e em Pequim, em 2008. Duas finais perdidas justamente para os Estados Unidos. Marta cumpriu os dois jogos de suspensão e fica à disposição para sábado. O grande duelo no Stade de France, em Paris, começa ao meio-dia no horário de Brasília. Legal, né? Bom, quem vai muito bem e obrigado é o Farrapos Rugby, lá da Serra Gaúcha. Por isso, aqui no TVE Esportes, a gente vai conversar com o Javier Cardoso, técnico do Farrapos Rugby, de Bento Gonçalves. O Farrapos que conquistou recentemente a Copa do Brasil de Rugby. Parabéns, Javier. Muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Esportes na TVE, parabéns. E baita conquista, né? Primeiro título nacional, primeiro título, um dos títulos mais importantes da história do rugby aqui do Farrapos, né? Bom dia, Marcelo. Muito obrigado, primeiramente, por nos permitir falar um pouquinho do nosso esporte, do nosso clube. Com certeza, um momento muito feliz para o clube. Depois de tanto trabalho e todo o processo que a gente vem tendo nos últimos anos, poder trazer um título importante, um título a nível nacional e, no caso, para a cidade e para o estado, é extremamente importante para a gente. Então, estamos muito felizes e, obviamente, dá muita mais energia para continuar trabalhando e buscar os próximos objetivos também, né? Com certeza. Tem campeonato brasileiro acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, primeiramente. Vocês tiveram vitórias em todas as etapas. a Copa do Brasil, que ela reuniu os campeões estaduais, campeões regionais, né? Então, por isso, dessa importância de um título desse nacional, né? Porque foi um embate, o mais equilibrado dos embates foi até mesmo contra o Pasteur. Mas uma vitória foi uma campanha extraordinária, né? Sim, com certeza. A gente está na parte baixa da parte dos mata-matas. Então, nós pegamos o campeão de Paranense, que é o Curitiba. Pegamos o Pasteur, que é o campeão paulista. Os dois jogos a gente jogou de visitante, então a gente não conseguiu jogar aqui no estágio. E o último jogo a gente pegou o campeão de Rio de Janeiro, em Niterói, em um campo neutro, em Florianópolis, mas sim, uma competição que não tem muito margem de erro, porque são jogos eliminatórios, então tu encontras os campeões de cada estado, onde eles vêm, obviamente, de fazer uma boa campanha, de ter-se consagrado nos seus estados. E todos são jogos extremamente difíceis e com bastante pressão, né? Bom, esse próprio jogo contra o Niterói, do Rio de Janeiro, foi um jogo de total dominação do Farrapos. O que tu atribui a uma dominação do próprio Farrapos, uma final dessas, uma final contra o Niterói mesmo, assim, desde o início, até mesmo a estrutura, tu que está aí há oito anos já no Farrapos, quais são os motivos, o que vocês conseguem, vamos dizer assim, concluir a partir desse jogo mesmo, até ir da própria campanha da Copa do Brasil, desse título nacional, até mesmo de estrutura, dos próprios jogadores, o que dá para atribuir a um campeonato tão bem feito aí desse da Copa do Brasil? Bom, a gente sempre trabalha por processos, cada campeonato tem seu processo, que ele é baseado em ir crescendo, crescendo semana a semana, treino a treino, jogo a jogo, nós já, de alguma forma, já quando fazemos os análises dos campeonatos e os análises do rival que a gente vai ter na frente, estudiamos bastante por onde vai passar o jogo, pelo ponto de contato, pela aceleração das ações, pelo jogo aberto, pelo jogo fechado, a gente fez muito bem esse trabalho, esse trabalho de casta, de estudar bastante, de analisar muito, sabíamos que precisávamos em cada jogo, sabíamos que contra a Curitiba a gente precisava ser um pouco mais rápido, sabíamos que contra a Pasteur a gente teria que ter uma defensa muito boa, sabíamos que contra a Niterói, pela forma de jogar deles, a gente teria que se impor no ponto de contato, então foi um trabalho de construção que a gente conseguiu fazer, obviamente a gente faz todo esse trabalho antes do jogo, mas o que importa também é o que acontece nesse mesmo dia, mas a gente teve um trabalho bastante completo em relação à preparação do jogo e execução. E os atletas, com certeza, aqui a estrutura nos permite treinar de forma constante, ser consistente, ter as diferentes áreas de desenvolvimento para os atletas, físico, táctico, no campo, então todo mundo abraça o processo, se a gente tem a estrutura, tem as pessoas, tempo mais esforço é igualar resultado, e eu acredito que o diferencial é estudar bem, trabalhar sobre as fraquezas de quem tínhamos na frente, e poder executar esses dias. Bacana, show de bola, parabéns, e aí parabéns. Bom, agora tem uma virada de chave, nem tanto, né, porque na verdade é mais um campeonato nacional, que é o brasileiro, que vocês foram líderes do grupo e invictos, seis jogos, seis vitórias do grupo, e agora tem esse hexagonal. O que dá para esperar desse hexagonal? Vocês já têm um jogo agora no próximo sábado, dia 10, contra o Joaca, de Santa Catarina, vocês já venceram eles até mesmo na fase de grupos, o que dá para esperar desse hexagonal? Como esperar aí também bons resultados desse hexagonal aí do brasileiro? Bom, com certeza é um campeonato que a gente já vem jogando há anos, e vem tendo resultados consistentes, a gente foi vice-campeão duas vezes, sempre estamos... O pior resultado nosso foi ser top 4, então nós conhecemos muito bem como são, tanto a fase classificatória, como a fase agora hexagonal, a fase excessiva, onde cada ponto importa, e a gente encara assim o campeonato, encara como cada jogo extremamente importante, por mais que a gente vá jogar contra a Joaca, que nós vencemos duas vezes já este ano, sabemos que agora não podemos errar, temos que trazer todos os pontos para casa, temos que ter uma vitória bastante expressiva, para pegar confiança, porque já na semana que vem a gente joga, por exemplo, contra Jacareí, em Jacareí, vai ser um jogo bastante complicado, mas olhando para a parte boa, a gente já jogou contra dois ou cinco rivales que teremos pela frente, a gente conseguiu ganhar esses jogos, então entramos com uma boa confiança, também com o título da Copa do Brasil, a gente fica até com um pouquinho menos de pressão, não quer dizer que a gente não vai buscar, mas a gente joga com um pouquinho menos de pressão, porque de alguma forma nos dá credibilidade no que a gente está fazendo nos treinos e nos jogos, vai ser um campeonato complicado, vai ser bastante duro, bastante exigente, mas acho que chegamos da melhor forma possível nos últimos anos, na verdade. Bacana, maravilha, parabéns, troféu está aí do lado, Copa do Brasil, campeão 2024, parabéns aí mais uma vez, e boa sorte, boa sorte, a gente vai estar de olho aqui, vai estar conferindo. Obrigado, um grande abraço, Rabiar. Valeu. Obrigado, Marcelo, valeu. Rabiar Cardoso, técnico aí do Farrapos Rugby. E o gaúcho júnior Lise está em Bansko, na Bulgária, onde participa do Campeonato Mundial Universitário de Orietação. Segundo colocado no ranking nacional em 2023, o atleta de Tupan Siretã foi campeão da Copa Sul e do gaúcho da modalidade. Agora sonha mais alto. Acompanhe na reportagem da TV Campus da Universidade de Santa Maria. O que eu quero dizer para vocês é assim, primeiramente, confiem nos sonhos, corram atrás, que isso é uma coisa que ninguém tira o sonho da gente. Sonho. Por definição, pensamentos e desejos que, quando misturados, nos levam para um futuro incerto e sem data para acontecer. Mas olha, pode acreditar, os do Júnior já tem data e local para se tornar em realidade. E pensar que daqui a nove dias eu vou estar realizando o sonho maior, que era poder ir representar o Brasil e a UFCM e poder conhecer os países da Europa, estar disputando com, talvez, os futuros melhores atletas do mundo. Dá aquele nervosismo, mas a certeza de que a entrega vai ser 100% está em dia também. O nervosismo é totalmente justificável. O atleta é o único do sul do país convocado para participar do Mundial de Orientação. Uma convocação para lá de significativa e longe. do outro lado do Atlântico, em Bansco, na Bulgária. A orientação chegou na minha vida em 2018, basicamente. Quando eu fui conhecer o esporte em Salto do Jacuí, com uma professora nossa que fez um contato com a escola de lá. E eles tinham porque tinha modalidade no GERGS e estava começando assim. E os melhores atletas da região eram de lá. Então a professora foi levar a gente direto no ponto forte. E aí a gente chegou lá e tinha uns atletas que estavam se preparando para ir para o Mundial na Dinamarca. E aquilo me deu o start de tipo, é isso que eu quero para mim, sabe? Aquilo que começou como um sonho, agora é um objetivo para o aluno de geoprocessamento do Colégio Politécnico. E aí eu voltei de lá de Salto do Jacuí e fiquei com isso na cabeça. A gente foi com uma turma de 30 atletas e desses 30 atletas restaram 5 que gostaram mesmo do esporte. Mas aí desses 5 foi passando o tempo e ficou só eu. No final de 2019 eu parei com a competição porque entrei na universidade, fui para a Cachoeira do Sul. E aí eu voltei só em 2022. Aí como eu já conheci um pouquinho, eu voltei mais focado assim para o Campeonato Brasileiro Estudantil e Universitário. Júnior coleciona prêmios regionais e participação em competições internacionais. Mas olha, pisar na Europa pela primeira vez. Em 2022 eu participei do Sul Americano, que foi no Paraguai. Mas, tipo, a gente considera o Paraguai uma casa também aqui, né? Que é pertinho. Mas primeira vez na Europa, primeira vez fazendo passaporte, primeira vez fazendo... É um processo, imagina. Nossa, para mim está sendo uma realização, eu digo assim. E saber que com isso eu posso motivar muita gente a querer buscar e alcançar metas é a mais... Eu digo que é esse o meu prêmio, sabe? Um esforço reconhecido até pelos adversários que, a essa altura, se tornaram colegas. Já se criou essa relação entre outros competidores e tu? Já existe essa amizade? Exatamente. Uma coisa que eu acho legal. A gente tem o atual Campeão Mundial Universitário, o Fabian Abersoft, que ele é da Suíça. E quando ele foi Campeão Mundial, ele teve uma história muito parecida com a minha. Que foi a questão que ele se machucou, ele teve uma fratura no tornozelo. E ele lutou, tipo, nos últimos meses ali para se preparar e foi Campeão Mundial. Ele se mostrou uma pessoa super gente boa, ele estava esperando lá no Mundial, ele se separou até uma camisa da Suíça para mim. Ele disse, não, mano, eu vejo teu esforço e vou levar esse presente para ti. Eu estou levando uma do Brasil para ele também. Então, essas relações que a UFC está me proporcionando a ter, não tem palavras para dizer. Preparação, bússola e mapa na mão. Eu me preparei para isso, estou bem condicionado, estou confiante que vou conseguir fazer um tempo bom. Não sei se eu poderia dizer que eu vou ganhar uma medalha ali, mas que eu quero chegar entre os melhores, eu quero. O objetivo, é claro que é o pódio e o incentivo do Júnior já é estar entre os melhores do mundo. Confio nos sonhos, corro atrás, que isso é uma coisa que ninguém tira, o sonho da gente. E pode ficar na torcida que no que depender de mim eu vou trazer a medalha se depender de mim, né? Mas não sei, mas o objetivo é esse. No mais é agradecer a todo mundo que está acompanhando essa história. Show! Maravilha! A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau! A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta ao meio de 15.